Pra matar ele... É chato, mas dá! Coraça de bronze... Vou ficar louco gerenciando 6 inventários, mas... Tudo certo! Coraça de bronze... A mulher olhe na lua lentamente. Ela parece totalmente em paz... Mas, enquanto você se aproxima... Ela vira a você com um sorriso... Eu não vi você aqui antes... Novo? Bem... Não se preocupe se você tem um tempo difícil de se aproximar... Faz um tempo para se acostumar ao lugar... Você está aqui só? Tem vários companheiros de viagem... Mas eu não suporto muito com eles... E eu acho que você teve a sorte de ter várias pessoas próximas a você... Ela te dá um longo olhar... Você mantém eles amigos de sua perto... Eh? Alguns de nós não temos ninguém de novo... Não há muito nesse mundo... Não posso fazer melhor... Ok... Agradecê-la pelo conselho... É nada... Se eu não aprendi isso agora... Eu não aprendi nada de novo... Porque ela está aqui sozinha... Eu tinha uma família... Um marido... E um garoto... E um garoto... Nós fomos curadores... A base era na nossa sangue... Então eles nos trouxeram aqui... Eu não posso impedir eles... De levar meus garotos de mim... Quando eles morreram... Eu acho que eles foram curados... Talvez até liberados... Eu não sei por porquê os garotos não me levaram também... Agora eu estou esperando para eles chamar meu nome... Esperando... E lembrando... Ahn... Expressar seus pêsames... Obrigado, carinho... Eu aprecio isso... Eles eram bons garotos... Muito bons para esse lugar... De algumas maneiras... Eu estou feliz que eles saíram rapidamente... Escutei-me... Seguindo como um caudão... Você é amado de ouvir... E... Sim... Eles foram bonitos... Totalmente bonitos... Eu os vejo novamente... Antes de eu ir para o bem... Isso é para certeza... Você vai caminhar agora, carinho... Você não deveria gastar... Que pequeno tempo... Você deixou aqui... Escutei-me de um velho... Descutei-me de sangue... Aparentemente tem um coração... Do inventário... Do ifã... Que eu tenho que consumir... Para ganhar uma habilidade... Também... Aumento só força... E custei-me de sangue... E custe-me de sangue... Aumento só força... Enрушa a chance de acertar em 5%... Um... Aumento só força... E custe-me de sangue... Vem a chance de acertar... Final restante em lugar. É como se fosse o colchão dele. Então, o bicho acho que é mais pra trás, né? Ele tá aqui. Vem aí, seu assalto desculpa. É um assalto. Os dedos desculpem ao lado de um pedaço desculpado de pedaço desculpado para o esqueleto de um novo navio. Seu corpo se desculpa com o esforço de puxar a placa, sem dúvida. Temos duas de minha própria, não é? Os dedos desculpem em cada uma de suas palmas calças e luta-as juntos, antes de colocá-las na placa e puxarem. O pedaço desculpado deve ser... Charmed ou algo. Vem aí, dê-la. Você pegou a placa e puxar. A rostada é muito forte, né? Não tem como não. Olha só. É bom ver você ter terminado o trabalho depois que eu... ...é... Luzi-la. Você tem um bom olhar para o garoto desculpado, broad, como um chão e sombra-se de todos os lados. Seu cabelo é uma cascada de placa meticulosos, cada um com medalhões de medais. Ele riu e vira uma caixa de ouro para você. Isso faz um longo, alto arco, glintando no sol, e se desculpa em sua mão. Por seu problema. Eu suponho que fosse um erin de louco, pensando que eu poderia fazer algo fora desse raio. Mas eu não consigo me ajudar a tentar. Ele desculpa o dedo e mantém-o para o vento, testando o vento. Ventes como esses... Ela teria se desculpado antes de chegar ao desculpado. Bem, para o plano B. Ele lhe dá uma olhada, e eu vou ficar louco com esses personagens. Ah, tranquilo. Tem muita classe legal para jogar só com quatro personagens. Eu tenho um negócio no norte de aqui, em uma cidade chamada Driftwood. Tão longe de eu perder uma reunião. Por que não fazemos um negócio então? Você me ajuda a sair desse lugar, e eu vou fazer o mesmo para você. Ah, é o espírito. Ele levanta uma capa invisível com a graça de uma corteira. Estou orgulhoso de fazer seu conhecimento. O nome é... Bem, o nome é morto e morto. O que importa é o que me chamam. B. O nome é morto e morto. Ahn... Dizer que você gosta do nome dele. Obrigado, caro. Eu ganhei do mesmo. Ahn... Eu vou te dizer quando você estiver velho. E, de qualquer forma, nós somos uma equipe agora, então o eu não é meio que importante como o nós. Vamos lá para as tachas de braço. Lançando, eu quero dizer. Eu passei no reino tão frequentemente que isso iria fazer o seu cabelo girar, e eu peguei um pouco de treinos no caminho. Verdade, eu tenho crescido orgulhoso de cair e de cair. Uma batalha, se você quiser. Mas não é tão importante como dinâmica de time. Então, o que será? Calma aí, amiguinho, que eu vou julgar agora o que é bom pra você. Você não sabe, mas eu estou bem lento nas mãos quando eu preciso estar. Você tinha uma especialidade na noite? Vamos lá, filho. Nós não temos todo dia. Ou a gente pode ignorar completamente isso e fazer... O que você tem em mente, em particular? Vamos lá, filho. Nós não temos todo dia. Você está aqui por tanto tempo que eu tenho. Você pega uma coisa ou dois. O que você tem em mente? Vamos lá, filho. Nós não temos todos os dias. Você sabe, filho. Eu tenho muito lento nas mãos quando eu preciso estar. Você tinha uma especialidade na noite? Eu acho que vou botar Caçador. De qualquer forma, vai dar pra usar as magias do Tracker. Vai ser o nosso pequeno patrulheiro. Não. Ah, Caçador. Capital! Bem, é assim. Então, eu tenho que sair daqui. E pronto. E eu acho que você também. Ok... Você começa com o que? A besta? Arco, vai. Aí é foda. É isso. Está feita a nossa incrível PT gigantescamente gigante. Agora é botar todo mundo isso aqui pra sair no tapa com os bichos. Aqui é onde tem os jacarés, né? Não vou aqui agora. Não vou aqui agora. Não, eu vou usar besta, porque ele começou com arco. Não vou aqui. Ah, mas Riddled não é contra caça não, João. Riddled é contra caça se for pra esporte, né, viu? Se for pra comer, foda-se. Começar com esses bichos daqui do canto Tracker começa com besta? É, depois eu compro uma Mas deixar todo mundo stealth Vai ser uma luta, todo combate Tem que mudar um pouco, sempre tarde Ele não mudou um pouco, sempre tarde É, mais ou menos assim Sei lá Nice Acho que eu cliquei exatamente no bicho Ok Lose Safe Feeny Você poderia fazer seu arremesso aqui Espectral E fun Vou usar esse daqui Para ganhar mais coisa E está faltando o príncipe O príncipe pode buffar sua arma A glória é minha Acho que depois de tudo isso aí Tudo certo Eu tenho que trocar essas Paradas de mal aqui Eu acho que vai ser exatamente assim Difícil né Vou botar os 6 para ficar furtivo direto Ok Escrevamos aí para o veneno Ele também morre Ahn Não tem nenhum perto para empurrar ainda Não tem nenhum perto Sim Não tem nenhum perto Então Não tem nenhum perto Tinha Mas Eu estou prontos. Eu estou prontos. Ah, isso não dá backstab? Vem pra cá. 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 Tchau. Tchau. O time de veras peculiares daqui Vou mentir não Vamos ver né, só a parte do furtivo aqui que eu acho que vou ficar f*** Eu acho que meio que ele vai ter isso porque ele tá fazendo a build do infernal aqui Eu deixei a galera escolher as classes, eu não tô nada pensando no que eu vou enfrentar Eu só fiz o meu que é o druid e o resto a galera escolheu ele Um, dois, três, três, quatro, preto, cheio no chão Ei, senhora, é muito bom ouvir do que aquele pão f***, hein? Estou feliz que você voltou para salvar os outros Eu vi um deles tirando o seu tunic no chão algumas horas atrás Diga oi pra mim Vamos ter que usar a quantidade ao nosso favor aqui porque stealth não é uma opção Tá menos o bicho que não entrou na briga Eu vou guardar os pontos e esperar os bichos pra cá Eu vou guardar os pontos e esperar os bichos pra cá Só não posso dar dano poison aqui, mas dano terra tá bem tranquilo Beleza Helene, um dia a gente termina o solasta, confira Eu vou guardar os bichos pra cá 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 Que veneno rapaz São mortos Cadáveres recém enterrados Amigo Não, eu acreditei que ia acertar ofu É isso cuida É isso Hum... Para arremessar o espectral dá dano de físico né, joga aqui O de essência vai para cá Glória é minha! Prepare-se! Prepare-se! E Master, boa noite, tudo bem? Falha minha, posso dizer nada aqui talvez Os momentos que estão sem cooldown aqui são todos veneno FRACO! Estou pronto! Prepare-se! Abreu o reaper for me! O que é isso? Eu vou ficar devendo alongamento hein Daniel, porque eu estou ainda me recuperando de uma lesão muscular Fazer esforço, vulgo alongar, principalmente as partes que eu deveria estar alongando já que eu estou fazendo live Dói pra caralho, mas eu estou melhorando Queijinho Mapar Beleza Aí tem uns bichinho aqui pra matar Acho que é aqui Ou é aqui Não, é mais pra trás Mas Pode ir Onde está esse sangue aí Tem um coelhinho ali, velho Como pôde errar? Estava tão perto! Eu sinto que nada! Estou pronto! Enfimado e comido por um coelho. Estou pensando em qual ordem. Olhe para os animais e comentem que eles devem ser a causa da caixa. Eles não colocaram muito de uma luta. A terra fria não devem adicioná-los. O que é que eu não estou devendo? Eu nunca me sinto bom depois de ter matado uma luta. Mesmo uma luta fria. Boa gravação. Foi bom ver alguns de eles morrer depois do que eles fizeram com o navio. Isso não é tempo de lutar. Muitas dessas coisas ainda poderiam segurar. Vamos lá. Esse ar Aqui é melhor que ele da Destreza. Esse bastão improvisado Ok Dá para eu tentar chegar nos crocodilos, só tem 3 lá. Mãe, a mãe está aqui. Onde você está? Mãe, a mãe está escravando na sua boca, como se ela não pudesse respirar. Quando ela está escravando de você, a reconhecimento flashe em seus olhos terríveis. Ela desce as mãos da sua boca e começa a hiperventilizar. Ben! Ben missed! Ivan! Ben missed! Você matou eles! Você matou eles! Ele matou eles todos! Matou-se! Matou-se! Deixe ele longe de mim! Help! Alguém! Deixe ele longe! Então tá, né senhora? Ah, tem a galera ali em cima, né? Conselho para os desarmados. Encontro com um pau ou um galho, amarre um pedaço de pedra afiada em uma das extremidades ou faço o mesmo com um pedaço de metal afiado. Agora você tem um achado simples e já não está mais desarmado. Não, não, não! Só porque o pedaço de você tinha um pedaço de metal afiado. Olhe, olhe aqui, irmãos. Um cara fresco. Nós amamos faces frescos, não é? Oh, sim, nós também. Por que você não nos joinha em uma round de cartas? Primeira mão na casa. Não tem problema, fresco. Nesse caso, aproveite seu trabalho. Mas eu vou precisar pegar sua taxa de detenção primeiro, claro. Eu tenho certeza que os Reds te disseram. Ninguém consegue alongar sem pagar a taxa de detenção. Então, vamos fazer isso fácil. Você vai precisar com essa taxa de detenção? Você vai precisar de levar sua taxa de detenção? Sim, com um prazer. Ah, você vai dar conta da taxa que não você quer? Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Não tem problema. É muito pausa. Ah, você está tudo bem. Joga nesses dois aqui Agony Agony Vamos jogar cura Ahn...e em mim...es ali na linha de diferença Perdi a magia errada, essa é a cura Perdi a magia errada, essa é a cura A parte de bug, isso aí também limpa a superfície Nona Tá aqui...vamos ao Rhams Estou pronto Aqui Não tem alcance Vem até Aqui Aí temos alcance Maravilha E vamos moeder ele Vamos lá Ae é foda O que é isso? Machadolas... Quanto de dano dá esse machado aí? 5x7 Ah, só é uma flame blade, velho Não são espadas normais Entendi Fica com você aí e fala um negócio Aqui as aqui do sacerdote, né? Vamos ver se consegui pegar aqueles jacaré daqui de baixo agora. Acho que com 6 dá pra matar, velho Ah, inclusive onde que fica o carinha de geomancia? Geomancia, quem de vocês aqui embaixo tem cara de geomante? Thunder não, aqui é o de fogo Hunter não, aqui é o vampiro Tem que estar em algum lugar geomante, eu só não lembro aonde Será que ganha menos XP por causa do tamanho da PT? Tava pensando nisso agora Zahara Zahara Nem sei que classe é essa Aqui é a sucubus aqui em cima, né? Deixa eu ver onde que tá o primeiro NPC de geomancer, que eu faço ideia, velho Deixa eu ver se eu descubro aqui Geomancer Próximo da tenda leste da MT Cadencial de Forte Joy No caminho para o navio do Fera Atrás de uma tenda no altar do Santuário de Armadia Tá, então Onde tava o barco do Beast, que era... Aqui Aqui O caminho para o navio do Beast Opa Anel de cobre laranja, que dá 6 PV Vamos jogar aqui o nosso tanque, né? É, só vejo os crocodilos extremamente putos aqui Aqui é o de gelo, né? Aqui é o de gelo, né? Eu vou te dar uma chance de abrir esse cara de boca de sua Bom, eu posso também vê-la no Santuário de Armadia já, né? Se eu descer aqui eu vou puxar a briga com os crocodilos Teria que ser por aqui Então, essa é Forte Joy Que desastre Fera Shot Obrigado pelo Fall Seja bem-vindo É, passo por aqui, safe Ah, um pequeno repriezo do DIN fora É, o que eu salvei foi essa Elodie aqui, né? Obrigado pela sua ajuda com isso, thug O raro é o humano que vai contra seu próprio por um Elf Ela abriu Eu ouço de nenhum escapamento A única maneira de sair é através através das Magistras, através da sua cura Thugs, eu posso estar, mas eu medo das Magistras Dizem que você gostaria de saber quem ela é por aqui Nesta caixa Nós confiamos em Sahela Ela é jovem, mas ela vê Ela sabe mais do que nós sabemos No campo, a Bruta, Grif, regula Ele que dá o pão, tem o poder Espera, antes de ir Eu não estou aqui sem a sua ajuda Eu não esqueço disso Para você, um prazer Eu o salvo para uma ocasião especial Mas... Eu não posso pensar de nenhuma ocasião fina do que esta Obrigada Eu vou precisar de uma cabeça de prêmio, mas tudo bem Certo! 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 Acabou! Você! Capéu Arcano Dá essa besta ai, vai Quem que matou o outro, é o boss! Chuk, chuk, chuk! Você! Pronto, o problema do bicho não estar sendo uma besta E foi resolvido Em teoria era para estar aqui o NPC de venda Está falando aqui Atrás de uma tenda, próximo ao altar do Santuário de Amádia Santuário de Amádia não é aqui na verdade Aqui é outra coisa Nem lembro, acho que o Santuário de Amádia... Ah, tá Não, não deve ser o... Só o Lactem Muito longe A Lhosa de repente pegou o seu arco Sua mão está limpa Sua face parece brilhante e gris Ei, escuta Eu... Não sei porquê, mas... Mas eu acho que preciso falar com esse Elf Você se preocupa? Eu não... Eu não posso... Eu só preciso falar com ela, ok? Ok Gritar que tenha cuidado Ela está indo para o Elf Sem responder Eles começam a falar com mais Mais quieto Que você pode ouvir Lhosa Lhosa Pernando de repente Lhosa 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 Você está me torturando! Losa's eyes are black. Sahila's fingers are white under her grasp. Let me go! Please! A sinistra smile spreads across Losa's lips. She jerks the elf toward her. Chatty, chatty elf. Chatty elf with all the answers. I wonder what your blood tastes like. Losa, please! Please! Você... você não deve defender ela. Ela acorda se ela se torna. Nós devemos hurtá-la para proteger-la. Você vê? Eu pergunto que a sangue elfa come como amizade. Como nectar. Como alegria em si mesmo. Vamos descobrir. Ela não é a mesma. Ela não quer dizer o que ela faz. Prepare-se! Eu estou pronta. Ela não quer dizer o que ela faz, Losa. É quase enough. Um pouco mais. Ela volta para nós quando ela é mais forte. Sim, obrigado. E aí, Losa. O que? Não olhe para mim assim. Bom. Eu não. Vamos continuar indo. Eu quero sair desse lugar do diabo como possível. Ok. Aqui tem o sapo. Acho que não tem força para brigar com sapos ainda. Confesso que eu estou pensando seriamente em abandonar o negócio de 6 jogadores. Eu acho que vai ficar muito caos, velho. Meu chapéu. Mas vamos ver até onde eu consigo levar essa brincadeira. Aqui tem uma caralhada de sapo, mas não vai dar certo. Olá, Ratinho. Diga, todos os lizards olham como oranjas? Ou é só aquele cara louco com o cabelo foco? Desculpa, eu não sabia que seria tão complicado. Vai lá, Prince. Fala com ela. Justo como você está a abordar o lizard, o Príncipe reda você com um braço estrelado. Esse homem é um sonho. Como você sabe, eu preciso trabalhar. Você pode esperar aqui enquanto eu falo. Muito bem. Vai lá. Permissão, de verdade. Ele bids o Dreamer se levantar e prestar atenção, que ele faz em uma grávida e estranha. O Dreamer, então, desculpa e desculpa uma mão de truidão de leaves, antes de desculpa-se em um estado de truidão. Ele se desculpa. A sua surpresa, o Príncipe reda se desculpa e seguiu suit. Depois de uma meia de meia, eles acordam e começam a discutir o que eles viram em seus sonhos. O Príncipe reda se desculpa na cabeça do seu nariz era uma irritação aparenta, antes de se tornar sua mão no seu sonho do Dreamer. Tá... sorrir... Dizer que você não pode deixar de abrir uma das péssimas da sabedoria que acabou de receber... Dizer que você não sabia o que os lagares faziam... Tanta questão de tirar uma soneca. Você recebeu um olhamento aparenta em resposta. Um deservado um pouco de sarcasmo, eu acho. Mas, mesmo que esse cara do Stingtail seja um espécieiro menos que um espécieiro no firmamento dos sonhos, os sonhos próprios provaram de ser bem elucidados. Tão brigando com os jacarés lá. Tão brigando com os jacarés lá. Tão essas perguntas sobre os limpos todos parecem carregar. Claro que é. Eu nasci com a promessa de um império, e essa promessa vai ser mantida. Mas, para mantê-la, eu tenho que encontrar um segundo sonho. Um maior. Um viajante mais experimente do mundo do sonho. Bahara é o seu nome. E ela reside nas lãs de Svampland, perto da fortuna. Então, deixe-nos fazer o nosso escapamento e vencermos lá no meio da haste. Você sabe, eu posso tentar. É, os caras estão entregar com os jacarés. Vamos tentar entregar no meio da briga. Embora vai ser quase impossível. Nunca duvidei. Não, não! Não, não! 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 Eu vou dar uma briga para ninguém! Hum... Eu estou achando que mesmo que eu escolha ficar quatro jogadores, vai faltar dano físico. Por que? Porque eu meio que sou dano mágico, né? Geomancer e Druida. O do Fane aparentemente ele dá dano perfurante, então tem tanto dano físico. Aí ficaria o príncipe, que eu acho que é dano mágico, porque ele vai ficar dando essas magias com dano de fogo, né? E a Lose varia, porque tem magias tanto de dano físico quanto mágico no Priest. Não sei como é que ficaria. Sei lá. Eu vou dar uma briga para ninguém. Não, eu vou deixar. Eu só quero ver até onde eu vou aguentar essa loucura. Por que Stealth? Muito direito de ficar organizado isso aqui, velho. Só sai de perto aí para ver cinquenta pedra na gente, né? Tá faltando o Cachorro Sangue Bom lá, velho. E participar da briga. Fimentei aqui por enquanto. Eita, mó morrgidinha do bicho machuca, hein? Rupture, vai arqueiro. Não, não anda, é só atira. Eu acho que era esse cachorro que está andando ali para baixo. Boa, moleque louco. Eu vou atar aqui. Hummm. Vai até aqui. Contaminação. Eu vou untap aqui. Tem muito Fossil Strike. Eu vou desligar a nada. Boa Prepará-se Só dar um passinho pro lado aqui Que não vai dar pra gente atacar ninguém agora Aqui a gente buffou a arma A gente poderia Citar dano em todos os inimigos próximos Só que se a gente fosse jogar ali agora Provavelmente Eles vão te matar Gasta 3 pontos pra fazer isso Então E até aqui Sopra neles Ahn Fortificado não cai Cai? Aparentemente cai Peraí Tabiste E Fale-se de fogo Fale-se de fogo Falando A � De veras muito burro, o cara gastou toda a ação dele para fugir Tá, dá para dar um touch aqui Toma Amelie E uma varinhada, toma Caralho O princípio tem um bom dia Tá morto Vamos jogar aqui o benediction O infânio se cura batendo, então Vamos jogar ele no príncipe É, não adiantou muito de pular para dar a mordida, acabou revelando mesmo assim É, não adiantou muito de pular para dar a mordida, acabou revelando mesmo assim Bom, ainda estou com o negócio aqui, né Vamos... 11 a 15 Com o meu tapa normal eu vou tirar... Uns 10 Espero que não acerte os pedachinhos dos caras aqui É, acertou mas ele não ficou puto Ai... Deixei o maior doido, velho. Caraca, baixo você tá com pouca vida, arqueiro burro! Só uma, velho... Ai, nossa Aí eu tô sem cura pra soltar aqui Então, azedou Depois que limpe aqui a parada Nossa, a granada restaura a vida E eu sei que eu nunca vou usar e se eu não usar agora, então Se ajudar a sobreviver, pelo menos o dano do fogo, a gente ajuda Ativar defesas Ativar defesas Não vem em mim não, hein Ele vai vir em mim, certeza Ai Ai, que cacete de agulha Bom, dão de você, né, Lose? Tchau Tchau Ai, aquele inútil, fazer alguma coisa aí Boa Mais um Boa time Isso ai Parece que tem um pequeno probleminha aqui né Vou deixar um colchão com vocês também Agora a parte importante Lute Tem uma adaga aqui Snake Splicer Um destreza, um patife, um furtividade Pode dar o backstab Patience Patience Só pra confirmar aqui velho Vou ser de fogo Certo Vou ser Thunder Claramente Winter's Heart Então será que é esse daqui? É NPC de gelo Qual é o meu sentido de ser ela? O nome dele é Elza Sei lá velho No rio do lado da gelo Mas não tem mais nenhum NPC aqui Esse cara aqui é do jogo base Então não é ele que vai vender as magias Quase certo Ih rapaz é ele mesmo Por essa eu não esperava Ahn Earth Ranges Que pode encantar a arma Fortify Fossil Strike eu ajudaria Eu vou vender Eu vou vender essas bagaços aqui Que eu não estou usando Eu quero a Fortify também seria bom velho Mas me dá o Fossil Strike Pra começar Essa Venom Coat faz o que? Ah é pra encantar com o veneno Eu já tenho muita coisa de veneno já Show Show Separa as magias por alcance aqui Pra eu saber Como que eu posso dar cada uma Agora eu vou esperar subir de leve E ver se eu libero algum Summon de Guida No NPC lá Tá Eu tenho que matar os crocodilos que estão aqui em cima agora A ver se está aqui Z daqui E esse daqui É um pouco Certo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E Fane, por último, vamos soltar a sua foice aqui de Aemesso. Você pode vir até aqui. Não vai dar para envenenar todo mundo, né? Então solta-se aqui. Faltou entregar você na briga, bicho. Tá com o que tem que eu tô subindo a luz. Acho que a cura dela não afeta o Fane, porque só fala que por 20% da vida. Não fala se é positivo ou não fala se é veneno. Será que ele funciona nele, vamos ver. Alvo inválido aí, então esquece. Agora eu sei. Pufa sua arma aí. Porradão. Mordidinha não precisa, só bate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preparar-se! 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 É 30.6 personagens só antes de começar a briga Mas depois que começou É, tá que de boa Eu preciso ter 6 personagens E a batalha começa todo mundo junto Aí... É um pouquinho complicado Vem cá, crocodilo Não pode parar de jogar de 20 Para lembrar o que 4 provavelmente fazem Imagina lembrar o que 6 fazem Exatamente Esse é o desafio Não pode parar de jogar de 20 E aí E aí E aí E aí E aí No detalhe Acho Boa Agora só falta o comédia lá atrás E aí E aí E aí E aí E aí F. Feene Mas ele já é um cadáver então Então, ele vai sobreviver. A nossa arma ainda está infundida, né? Tome ele. Tome foguinho. Invisível. Mordida. Detalhe. Cadê meu colchão? 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 Inclusive tem um negócio complexe de marcar aqui. As áudas de beijo presente, não marquei nenhuma Transforma um gato preto em um seguidor Assim que ele é resgatado, um apeito parece ser inventado Não pode usar o seu gato se perder ou se quiser mudar A pessoa que ele segue Note que se é uma mudança permanente Você não pode desativá-la Se mudar de ideia Meditação de essência Eu acho muito roubada Gosto de deixar o poder de uma boa noite de sono Parece ser os alheados mortos Os alheios de dormir, esse que eu já meio que uso Então, pode ser animal Não Aleatorização de combate Conjunto de criação Já recebi todos os alheados como zumbis Você pode perder o ataque Realmente importa, só pode ser que eu tenho a solução Para esses problemas e muito mais Talentos divinos Organização melhorada Acho que eu vou precisar disso aqui Não sei como é que é, mas vamos ver Corredor incansável também é bom Artigo de feitiçaria Interessante Interessante Para igualar o nível do jogador coito que ele está equipado Poder do mascote Não Peixe em cheiro Aproveite a reputação e habilidade de toda sua equipe E a capacidade para ganhar por preço melhores É bom Acho que é isso Estou respondendo comentário no YouTube aqui Pronto O cara pergunta como é que libera o regimento enomado Curioso que tem seis atletas de carregamento Quanto que está a nossa XP? Não sei nem como é que a gente veio O que falta para upar Falta 1.275 Vamos lá, ponta de lança direto Tá Vamos perder tempo Vou ter que matar o Abginal mesmo Ah é verdade, tem a barra amarela ali embaixo Estou pronto Estou pronto Midnight Midnight Oil 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 Ui 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 U U U U U U U U U Firebrand U 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 vou dar um buff pode ser você, que você é o primeiro ai não tem nem vida mais velho, mas vamos embora prepare-se a lousa ainda está muito baixa sai da frente satanã o outro burning gasta 2 e pegar aquele talento de afinidade elemental que ai você pode estar soltando as magias de fogo comum custa menos o outro eu vou dar nada agora deixa ele lento ai se possível petrificado não falhou petrificado agora morre ai finn levanta ai tome tome e e o alvo está fora de visão ai é bom demais o alvo está fora de visão ai é bom demais e o alvo está fora de visão ai é bom demais simplesmente maravilhoso sim Morre. Não está vendo um crocodilo desse tamanho? O alvo também está fora de visão. Olha que coisa. Só mirar no rabo dele. Não consegui acertar o chão, mas ele não. Agora ele vai acabar com a gente. Ignorou os ataques de todo mundo. Não consegui acertar. Fraco. Nossa, ele vai chegar perto dela a gente. Empurra ele para trás. Depois. Vamos pôr ele para trás. Vamos, temos que acertar em frente para nós. Vamos apurar a gente. Fala Ivrith, boa noite, vale pela presença Poxar, às vezes não precisa despochar Passa para alguém aqui que não tem, você já tem o seu caixão Agora sim eu posso dar um save games Bom, essa é a magia de teleporte, é magia de hidro né, deixa com a louse aí Vamos lá 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 Emy Vamos lá 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 Filma Só se eu mexer muito Migo, eu tenho 90 de armadura da level 4, acho que não vou puxar o Migo agora não Vai dar só uma né gente E aqui eu vou matar o gato O gato está comigo ainda? Nem percebi se ele está Acho que ele nem está mais comigo. Ah, ele está sim Mona Mona não está muito bem ali não Deixe-me Vai Você deixe-me, Bea Só... Deixe-me Aqui são as boas Que que você quiser Tá... Deixe-me falar com esse tal do Gryff aqui primeiro Deixe-me falar com a Sai e Hayla Gryff está lentamente, metodicamente, pulando a pele de uma poteca Quanto você se aproxima, ele se olha, colocando a poteca, mas não com aquele pequeno cava na mesa O que? Quem está perguntando? Ele cria e mantém o pequeno pão para a luz, assistindo-o, Clint. Estou ouvindo. O que ele sabe sobre os mestres e sua cura para essencialistas? Eles te curam de sua source. O Nightshade te cura de um Ed-8 também. Claro, tenha uma olhada. Boa coisa, hein? Eu não posso te ajudar. Se eu pudesse, eu não estaria aqui pulando as malditas. Eu não vou te ajudar! As meninas de jovens estão cobertas, mas ela se torna para você quando você se aproxima. Ela se riu como se reconheça-te. Mas ela não poderia ter visto a sua cara. Ah, olá. Eu vejo que você está chegando um longo caminho. Eu vejo que você está aqui procurando uma grande aventura. Você acha? Você acha que você tem sido uma jornada e tanto é um ou menos? Ela se riu e olha ao redor, como se tornando o cenário. Mas seus olhos ainda estão cobertos. Muitas pessoas se encontram. Muitas pedras se tornam. E há uma grande alegria aqui. Como se as paredes e a água também foram feitas por muitos deus sorrisos. Mesmo se estivéssemos aqui sob circunstâncias inesperadas, ainda eu sinto isso. Eu vejo isso. Antes dos meus olhos. Não é tão ruim. Eu sei quais dias tem paredes e quais não tem dias. Eu sei que mais paredes vem algum dia. Isso ajuda. Sua vida não é sua própria. Sua vida é para nós todos. Eu não posso dizer mais. Você vê algum dia. Os olhos. Escuta. 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 Há um caminho. Amiro sabe. Mas ele está fora. Você vê ele? Ele sabe como sair. Meu protetor. Meu amigo. Um homem. Um homem. Um homem como eu. Com um espírito brilhante como um novo. Ele tenta me ajudar. Para me salvar. E ele sofre muito. Muito obrigado. Ele está acertado por aqueles que o amarram. Eu desejo muito pelo seu retorno. E ele te diz o que você procura. Um caminho fora. Prometeiro que você ajudará amigo dela. Desejo que você considerará amigo dela. Tá. Prometo. um grande paz. Obrigado, meu amigo. Eu o conheço muito. Eu vejo algo que ajuda. Eu vejo um lizarro. Ele é um lizarro de muitos sonhos. Um sentimento longe. Você não libera Amiro sem ele. Ok. Deixa eu dar uma olhada na sua loja aí. Bordão explosivo. Hum. Beleza. Dá para pegar uns itens aqui. Só para a gente não ficar sem equipamento nenhum. Essa calça. Chapéu. Hum. Muralha. Muito caro. Luba de magra para pegar. Pega essa lua. Essa bota. Muralha. Magic warfare. Dá dano de alguma inteligência. Ou seja... Tá. Um, dois, três. Sofato de mago para mim. Um, dois, três... Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, três... Um, dois... Daí, príncipe, a calça de armadura física, não dá nada, essa luva aqui, pode colocar a gente tira sua iniciativa, o cinto, pode colocar essa bota e essa luva vai para a Lowe's. Beleza, já está um pouquinho mais equipado do que a gente estava antes, tem que falar qual é o sonhador aqui, o da gargão sonhador, lagarto sonhador. Mantenha o chefe feliz, contando no caixote vazio de grife, o conteúdo ainda pode ser por perto. O que? Mas eu estava... era... por favor, me diga... me diga... Por que você me assustou? Eu estava tão perto, tão perto! E você, o cheiro de cabelo morto e sonhos barrens. Mas eu tinha o bom treino para não mencioná-lo. Então, perto do sonho... É tão longo, você não entenderia. Por favor, por favor, deixe-me estar. Por favor, por favor! Então, você pode apoiar essa caixa que me entra tudo. E você também, vai apoiar essa caixa de armadura. Eu quero... Só vou até e eu morto. Eu acho que não tem como pegar o negócio sem matar ele Só se eu roubá-lo Gatonagem necessária 1 Acho que ninguém tem gatunagem aqui Gatonagem necessária Gatonagem necessária Gatandoagem necessária Se eu atacar ele provavelmente se guarda vai querer me matar também Eu queria pegar as laranhas, é simples eu matar ele Mas tá no inventário dele né Não tem que se preocupar, eu não tenho dormido com um brinco desde que você... É, acho que vou ter que sair no soco aqui Esse pódio aqui? Tá não, pô Esse aqui também não Esse guarda, ele existe? Parece que não tá dando... Ele não tá detectando aqui, roubando as coisas Só tem desses dois pódios aqui, essa caixa e esse aqui Eu me lembro que tá sempre no inventário dele Eu vou ter... E aí E aí É, pode ser isso... Eu só queria pegar o bagulho, se eu não quis deixar, então paciência, não é caldo a ferramda Ainda bem que o Prince já falou com ele Eu vou gerar para ninguém O louco, bicho, caiu Fireball O louco, bicho, caiu Fireball Petrificado Petrificado Eu tô em choque Tá, não entendi pra mim, se eu não consegue passar aqui, mas tudo bem Eu tô em choque Eu tô em choque Eu tô em choque Eu tô em choque Vamos ver essas que de fogo aí Haste 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 vai ajudar você, Hathrit Cadê? Peace of mind Peace of mind Também é interessante Vamos liberar a peace of mind Esse daqui por hora eu vou segurar aí No inventário Talento Escapista Executor Vamos levar Vamos colocar o executor, acho que vai ficar bom para você, depois qualquer coisa eu troco Para você vampiro, vamos colocar o de recuperar quando estiver em cima do sangue, acho que já está né Instável, explodiram uma nuvem sangrenta ao morrer, por causa que a gente precisa de sua vitalidade com o dano físico Esse estável parece engraçado de usar, vamos pegar o instável As magias são patíferes Constituição E Inclusive você deveria ficar com essa adaga aqui, porque ela aumenta com destreza É o jeito Aqui também pode colocar destreza Astúcia Caça Tira flecha causada dano elemental Bônus Dependendo dos perfis que o alvo tiver Pode ser Aqui para o príncipe, coloco aqui Constituição Pirocinese E afinidade elemental Louse Louse Coloca Inteligência Hidrosofia Hidrosofia Visão arcana Aumento a crescita técnica e os pergaminhos em 2 metros Pode ser interessante, 2 pontos de tributo adicional É, vamos pegar o do pergaminho, cadê? Visão arcana Falta alguém? Nossa, muita gente para pavar Silvia, vamos colocar para você memória Quantos pontos de... Põe em 2 memórias? Boa noite Boa noite Falta alguém? Acho que não, nossa que demora, pode dar leve up Gravar Opa Oita Gravar Agora vamos lá trocar aquela ideia Desculpa Opa Não me faça o que dizer de novo Ouça Eu posso te ajudar, se você... oferta Ata Quero dizer que pode parecer gravemente perdido, por que ele está preso Esse clã Falei o roubar do meu banho Ainda não dizem onde ele abrigu as minas aluguel Se parece alguém que você deixaria com um com o pedaço noつão Portar, como é que ele tem certeza que pegou o culpado? Portar, o que ele quis roubar? Suplementos? Um creme de comida, um círculo em particular. Ele vai falar ou ele vai morrer quieto. Tudo que eu quero são meus suplementos. Feliz de deixar esse círculo morrer em Agatha, em vez de minha cozinha. Traga minha círculo e você tem um negócio. Talvez aqueles droves morreram. Griff lances de sua círculo para você e de novo. Você já sabe os termos. Nada mais a dizer. Griff lances de uma das oranjas com duas mãos. O juiz desculpa em suas mãos enquanto desesperadamente ripsa o rind. Parece que tudo está acertado. Agora a questão importante. Luz sua fé. Ele levanta um olho. Parece que alguém fez meu trabalho para mim. Você é livre de ir. Ele deveria estar bem. E, finalmente... Tudo está lá! Um elfo, cacado em fogo e sangue, olhe para você do baixo da caixa. Ele mantém sua perda em um ponto estranho. Mesmo sua condição, ele parece forte para sua atenção. Você... Você... Acredita o que ele diz? Mas eu sou um ladrão. Ele apresenta. E limita sua cara com sua boa mão. Sahela... Você fala com ela? Ela está bem, então. Bem. Dizia que ela está bem e que pediu para ajudar na libertação dele. Ah... Ela vê meu problema, claro. Ela já sabe. E ela sabe que eu te ajudo fora daqui por intercâmbio. Pediu para ele lhe contar o que sabe. Tudo está preparado. Está pronto. Eu estou muito forte para ir. Mas eu tenho que cuidar de Sahela. Você me liberta... E eu te mostro a caminho fora. Anuir... Você fará o que puder. Eu estou... Gratificado. Sua liberdade para a minha. Um bom dinheiro. Obrigado. E... Está terminado. E rapidamente. Obrigado. Muito bem. Eu mantenho o meu fim do barulho. Eu te mostro a caminho fora. Mas... Eu tenho algo mais para perguntar de você. Zahela... Ela é... Ela é tudo. Um governador. Um servidor. Um conhecido. Um filho. Ela não pode... Ela não pode... Ela não pode... Ela não pode perder aqui. Ela não pode perder aqui. Ela não pode perder aqui. Ela é para todas as nossas pessoas. Para... O mundo. Dê-me a sua mapa. Eu te mostro a caminho fora. Um segredo. Perfeito. Mas isso leva à liberdade. Eu te dou esse amuleto. Compreensível. Ela é importante. Eu vou para ela. Eu desejo você boa sorte. E eu te agradeço por nós todos. Compreensível. E... Não, não. Isso... Não é ficar burro. Não, é só o level 4. A verdade é que é tudo level 3, mas tem bastante armadura, eu acho que é caramelo dá para seduzir aqui, mas o problema é que eu não tenho persuasão, eu nem sei o que eu vou focar aqui, negociação, eu posso colocar negociação em qualquer um agora, vou arrumar esses pontos ai, pera ai, coloca a mole da sorja que você já tem, isso ai compartilha para todo mundo mesmo então, e para mim, que faça toda conversa, vou encher de persuasão. Maravilha, Fane, você vai ser meu cara do conhecimento, e já ta, então maravilha. E Fane, coloca negociação, infelizmente você é o mais cara da negociação. Aí, Beast. Fica a gatunagem para você. E Lose, conhecimento seria uma boa também. A bagunça organizada devidamente. E aí, entra na cozinha. Sele, não tentem alguma coisa divertida ao redor, eu estou assistindo a você. Ha, chique, qual é o seu nome? Eu sou Butter, bom te conhecê-lo. Você acha? Eu fui criada pelo Whip, e não tenho medo de usar-o, especialmente não aqui. Se juntar com o Griff é a próxima coisa que você pode conseguir para a segurança aqui. E a família também. Até que os Reds te cuidem, enfim. Dizem que você prefere voltar para sua família que se juntaram a uma aqui. Dizem que você prefere se consolar com alguém especial daqui com uma grande bandidos. Tem um gap entre o que queremos e o que podemos ter, não é? Aqui mais do que em qualquer outro. Ela liga. O som encerra o ar como o rindo de uma velha. Agora, não poderia ser algo? Olha, eu tenho uma ideia. Eu sei que não nos conhecemos muito bem, mas o tempo é tão curto e... E a conexão é tão rara. Se nós sairmos daqui, você me encontrará em Arx? Eu tenho... ... responsabilidades aqui. Eu não posso começar a correr por fora da família. É só... Não é feito. Mas quando estamos daqui, nada disso vai importar. Você me encontrará, não é? Não é? Dizem que nada poderia permitir você disso. Ela se liga para frente e agrega o seu espalho. Até então. Não é? 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 O que ela quer dizer? O que tipo de combate são realizados aqui? Você vai descobrir. Então, abaixo da linha. Vendedor Balista Não sei se dá pra gente fazer isso aqui já não, mas deixa eu ver Você vem pra lutar, você vem pra provar você Você vem pra ser valente Não pode ser apenas um E você tem apenas uma chance Bom, quem te ajuda? Escolha de corretamente. Se você falasse ou sucesse, você não luta mais de uma vez Eu não posso lutar mais que uma vez Lead com esse então, eu vou salvar o jogo aqui E eu luto quantas vezes eu quiser Se você gostaria que todos os membros da equipe se juntassem a vocês, estão sob as suas ordens É isso ai É isso ai Vem até aqui Vem até aqui Doce Estamos cegos agora Que belezinha Que belezinha Que belezinha Tchau. Começar todo mundo junto talvez não seja muito legal. Todo mundo consegue instantaneamente. Só para tirar esse fogo daqui, esse óleo também. Tá, vamos jogar. Essas condições cegas, fodeu muito a minha vida. Eu acho que não seria suficiente para bater no cara, mas dá para perder aqui. Vou jogar o fogo para cá. Tchau. De onde eu quero. Tchau. Rex. Caraca, o bicho passou longe ainda. Chegou aqui. É, acho que o jeito é você vir até aqui. E... E tacar, imagina, esse cara aqui. Tchau. 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 Só que não dá backstab nenhum dos dois né. Como é que eu vou fazer esse cachorro aqui? Felizmente a lousa não está cega, então dá para fazer isso aqui Estou chorando Fane respirando por aparelhos Slow aqui Vem até aqui Em teoria é só sorte de inimigos aqui né Inclusive isso aqui é magia de fogo, eu deveria estar gastando menos Mas tudo bem Ok, agora dá outro shocking touch Valeu falou Nossa, um de vidro É Fane, mas eu dou para seu lado hein Mas eu dou para ela também A glória é minha Glória é minha Eu acho que esse da... Dá para surtar no pezinho dele aqui Ah, imaginei que não O alvo está fora de visão Não Se eu for lá perto soltar um... Um touch dele não vai dar muito bom também Deixa eu subir aqui Pera, é que eu tenho visão Espera Igual você está fora de visão Mas está falando que eu tenho visão Entendi Sei lá, guarda ponta aí porque está confuso o negócio aqui Não estou entendendo mais nada Não tenho visão do arqueiro lá atrás Por motivos de... Sei lá por quê Se tem armadura física ainda né Eu posso jogar flange em fogo aqui então A prova que eu tomo um dano aí Agora seu ultimo ponto de ação, vamos ver, acho que com esse daqui, talvez você mate, eu com muita sorte Vamos ver, nice Prepare yourself Ainda dá alcance ali, nem com essa Equificado, bloqueado, Fender morreu, deixa eu jogar esse aqui, passemos, desce pra cá Compreensível Mais uma mordida Eu acho que ele não consegue dar backstab quando a gente vai com o escudo Você mexe de fazer vampiro tanque desse jeito Eu acho que elas chegam mais Eu acho que a gente vai marjar pra fora sem querer Provavelmente foi a Serpent Bem, isso foi fácil Muito bom Um bom combate, um bom combate 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 Um bom combate